A gente assistiu o Homem-Aranha pelo Playstation 2. Ah, é, porque aí hoje você pode assistir, né? O Playstation 2, aqui no Brasil, deu muito certo porque tocava DVD, tá? É, não, eu também por causa do mercado cinza. Do mercado Piratex, né? Então, assim, eu não manjo de jogar, cara, mas do mercado de games e dessas, vamos dizer, reviravoltas que deram, isso eu já estudei um pouco. Brasoft, vocês não lembram da Brasoft. A Brasoft foi o top do top. Ela fazia os eventos de lançamento, cara, de jogo. Esses eventos que a gente tem agora, teve o Ragnarok, né? Acho que ontem, antes de ontem. Sim, God of War. Esse evento do God of War que a gente vê hoje, a Brasoft já fazia, cara, lá na década de 80. Eu lembro uma vez que eles foram lançar o Need for Speed e eles levaram a imprensa especializada para Interlagos. Então, os caras davam volta. Nossa, eles fazem isso hoje, nos anos 80. Não, eles fazem isso hoje, o Gran Turismo, que lançou ano passado, fez exatamente isso. Levou a galera para Interlagos, o Dave foi e deu volta lá. Mas nos anos 80, realmente. É isso, porque hoje em dia isso é o buzz, né? Mas nos anos 80, você ter uma sacada dessa é coisa de gênio, pô. O cara, dono da Brasoft, ele tinha essa visão, cara. Porque ele falava assim, cara, a gente tem que fazer esse negócio, tem que ser um negócio assim que chame a atenção. Exatamente. E ele, também era uma época assim que, por exemplo, o famosíssimo GTA Primeirão foi banido, né? Aquele que você vê de cima, né? É uma visão, é. É, você sabe por que ele foi banido, né? Porque aquele negócio de matar a pessoa e tal, o GTA não estava vendendo quase nada. E aí, o Fantástico fez uma reportagem. Claro, né? Vai ser banido. No dia seguinte, acabou. Não tinha GTA para comprar, cara. Tanto que o pessoal que tem a caixa desse GTA, é como se fosse um troféu, cara. Porque acabou o jogo. E aí, o último vídeo? Obrigado.